E ae? Aqui é o Yeraki, mais uma vez com The Witcher 3, voltando aqui exatamente onde a gente parou no último... Serão, você não consegue detê-los por mais tempo! Eles estão... Vambora filho, cheguei. Espero que tenha dado tempo, né? Acho que não. Porque senão não ia ter entrada em cinemática, né? Eu ia ter que entrar direto no combate. A sensação tá boa demais, cara. Sério mesmo. Eu não esperava isso tudo no final do jogo. Tantas e tantas partes, cada hora você tendo determinados companheiros. Me lembrando o final de Dragon Age Origins, cara. Que era uma guerra enorme lá e você tinha que... Tinha vários combates em vários locais da cidade. É, na verdade eles conspiram no Molly porque nesse momento era pra dar uma espadada e quebrar o Geralt ali em milhares de pedaços, né? Era o único jeito deles ganharem isso. Como eles são idiotas! É, por isso que você não tem a cabeça. Não tem os inimigos. É, por isso que se deram os inimigos. Caraca, congelou quase todo mundo. Zeros, onde ele está? Nós devemos... O que que vem sem medo com a minha cabeça? Eles vão se esconder lá dentro dos dois velhos. Esta vez, não escapara! Como que os dois nem dá conta de nada? A gente tem que andar só o Val e Zedra. Poxa! Foto velho! Vai morrer agora? O que é que é uma pena, porque ele é bem foda, cara. Um velho que luta pra caralho velho. Ele é foda. Caralho. Neste momento ela está sozinha né, cara? Ele é elite. Vai oferecer tipo não matar ele Se eu for Não oferecer Olha um humano Ela não te abandonará Vocês humanos São tão Complicados Então ele não é um humano Só se parece Cara, nesse momento Você não pode se entregar Se você se entrega Ele vai matar do mesmo jeito Eu a proíbo Você sempre foi uma Criança indisciplinada Eu adorava isso em você Ele vai se matar Agora isso Agora vem Nossa, mais uma vez A duplagem foi uma desgraça Que isso, gente Caralho Pega a espada no chão de novo Que pena, cara Logo ver se unir Agora ela vai usar algum poder No mínimo muito foda O que eu falei Estou super saco Agora Só soltou os rodões Mesmo assim Eles vão ter que recumá-la Então ainda vai ter mais uma batalha final Aqui Você vai ter mais um Criança indiscretos Persegue Você vai ter mais um Você vai ter mais um Ter mais um E se tornou Você vai ter mais um Que sangue lindo que tá causando dano aos amigos de ela agora né Vai, 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 vai Não é um fogo Esqueci o nome dele Porra, eu também, na verdade eu achei até que ele ia ajudar na batalha, mas depois eu nem lembrei dele mais Que bom que ele ficou ali na retaguarda né Se ele tivesse ido pro batalha e nesse momento tivesse congelado, todo mundo já era Nossa, mais um bug ali, violento esse gelo hein Tava frenético Olha, não para de tremer Todo mundo acorda e não tem mais nada, pensa que até que venceu né cara Ou que perdeu e... Acabaram deixando eles vivos hein Caraca Caraca Praticamente como um samurai né cara, um guerreiro tem que morrer com a sua espada Eu... cheguei tarde demais para ajudá-lo Não foi isso que aconteceu né filho Não é sua culpa Eles pegaram ele, não tinha o que fazer Eu não devia ter fugido para cá em cair morrem O Avalak está fraco, mas vivo A atriz está cuidando dos outros Quase te matei, quase matei todo mundo Não filha, não vem com um chorinho desnecessário Não seríamos todos mortos se não fosse por você Não Geras, a caçada nunca teria vindo para Cair morrem se eu não estivesse aqui O funeral do VCM, melhor a gente se preparar Que isso cara, grama passando dentro da pedra? Aparecem só as pontas Cês tão reparando que esses últimos vídeos aí ta bugado pra caralho o jogo né véi Não sei porquê Agora todo mundo tem um motivo a mais para lutar né Sempre assim morre alguém para todo mundo ficar com a moral lá em cima Funciona né Sempre Será que vão queimar aí? Provavelmente Tchau 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 Não se culpe Até quando? Uma semana? Um mês? Vamos escondê-la. Apagar seus rastros. Não. Não vou mais fugir. Ela pegou o medalhão. O que significa exatamente? O medalhão é um acessório de um bruxo. Será que ela vai tentar virar uma bruxa? Agora? Vá, Fael. Para aqueles que ficam, a morte nunca deveria ter mais prioridade que a vida. Preste as últimas homenagens ao seu amigo. Depois precisamos reunir o conselho. Onde ele tá certo? Caraca, até parece que uma coisa ia queimar bonitinha, assim, né? Formar um... Sempre me lembrarei de seus ensinamentos. E do sacrifício que você fez. Olha, ficou uma forma prateada só. Caraca, foi muito mal feito isso aqui agora, até. Olha, cara. Tá realmente prateado e brilhante. Eu não sei se pra vocês tá dando pra ver aí, exatamente aí, com a mesma qualidade. Olha isso. Embrulharam aqueles papéis de... Assal alguma coisa, sabe? O Rialmar, eu não vi ele uma vez na batalha. Nenhuma. Aí estão vocês. Que pena o que aconteceu com Vesemir. Sinto muito. Obrigado pela ajuda. Eu estava em dívida. Pretende voltar direto para Skellig? O dever me chama. Mas olha só, Geralt. Você é amigo de um rei. São poucos os homens que podem dizer isso. Se você, a Ciri, ou você e a Ciri, se precisarem de ajuda em algum momento, os portões de Kair Throld estarão abertos. Obrigado. Não esquecerei isso. Viu o que eu falei pra vocês no outro vídeo aí? São... Esse cara a gente boa pra caralho. Isso é meio burrão. Agora eu tô pensando uma coisa aqui, cara. Não foi só o Seagy que eu perdi no último batalha, né? Eu entendo a dor também. Vem ver como estou me sentindo? Obrigado. Estou bem. Ótimo. Nossa. Que horror o que aconteceu com o Vesemir. Sei que vocês eram próximos. Obrigado. Olha, longe de mim, querer meter o bedeiro no que não é da minha conta. Então não me leve a mal. Quero ajudar, seja qual for sua decisão. Mas, na minha opinião, temos que contra-atacar. Eu acho que viver esse junto não dá não. O problema é que a nossa força total é exatamente isso aqui, ó. Nossa força total é doze pessoas. Não temos gente suficiente. Tudo bem, a gente repeliu o ataque da caçada, mas aquilo foi um milagre. Simples assim. Não teremos tanta sorte da próxima vez. Tendo uma fortaleza é uma coisa. Me perdoa, Geralt, mas são apenas as baboseiras de um homem que não consegue se animar depois de uma tragédia. Beba uns tragos, vá descansar, faça o que for necessário. Mas coloque a cabeça no lugar e pense direito. Farei isso. Eu gosto de pessoas assim, cara, que falam a verdade na sua cara. Esfrego em gole falando ali que eu... Obrigado por tudo que você fez por mim e pela Siri. Posso ser sincera? Se eu soubesse o que aconteceria aqui, nunca teria chegado nem perto de Kaer Morhen. Fico feliz por ter ajudado, mas partirei assim que o Lambert estiver melhor. Pô, vai pegar. Nossa, ok. Vocês vão juntos? Tenho uma ideia, mas preciso da ajuda de um bruxo para conseguir o que quero. O Lambert concordou em me ajudar. Eu acho que ele vai pegar, porque ela só ouve ele... Boa sorte e obrigado mais uma vez. Agora estamos quites. Oi, Lambert. Podemos conversar. Sobre o quê? É... Ok, né? Não tem nada importante para falar. É, cuide-se. Você nem está triste, né, filho? Então, me diga. Agora eu já posso dizer que vi de tudo. Ainda não acredito em tudo que aconteceu. Ela está com a cara preta. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem arriscado a vida por mim. Cuide da garota. Não deixe ninguém machucá-la. O que você vai fazer? Estamos indo para Novigrad, para lutar a próxima batalha. Se não nos encontrar, dê uma olhada no acampamento. É, ok. Nesse momento não me interessa. Aquilo foi difícil. A gente conseguiu. Obrigado pela ajuda. De nada. Você consideraria a possibilidade de ficar em Kaer Morhen? Seria bom, pelo menos, durante um tempo. Até eu decidir qual é o próximo passo. Combinado. Pode ficar. Alguém tem que manter o castelo, né, cara? Não sei para que exatamente também, não. Se não está aqui a Trisa, a Yennefer. Acho que só, né? A Siri estava aqui e saiu, né? No que você está pensando? Que amor. Não consigo imaginar esse local sem o Vescemi. Irei em direção ao vale, muito em breve. Depois encontrarei algum lugar para passar o inverno do ano que vem. Ah, cara. Sei lá, eu acho que... Seria melhor eles se manterem unidos, né, cara? Vamos, é o único lar que já tivemos. Fique. Os bruxos irem ficando aqui. Não, Gerald. Já faz um tempo que este lugar está morrendo. Hoje foi a gota d'água. Chegou a hora de aceitar isso. Eu entendo ele. Obrigado. Faça meu favor. Ela também era minha responsabilidade. E os velhos só deviam ficar para ajudar os jovens. Sabe que isso não acaba com o seu problema, né? Eu sei. Seja o que for que você decida fazer agora, não esqueça de que você encontrará almas dispostas a te ajudar em Skellig. Eu, o Crack, os filhos dele. Obrigado. Não esquecerei isso. Vou dar mais uma olhada nos feridos. Mas preciso ir embora logo. Vai. Até a próxima. Muito legal esse grupo de pessoas aqui, né, cara? Todos eles muito prestativos. Azirael consegue controlar quantidades gigantescas de poder. Por que ninguém ensinou a controlar isso? Na verdade... Não tive a oportunidade de conversar. Obrigado pela sua ajuda. E por cuidar da Asiri. Você me agradecerá no futuro. Agora precisamos tirar Azirael daqui. Escondê-la. Depois temos que reunir uma força maior. Todo mundo. Cada pessoa com quem podíamos contar veio aqui para cair, morrem. É por isso que precisamos ir atrás da ajuda dos nossos inimigos. A mágica é nossa melhor defesa contra a caçada. Precisamos de feiticeiras. As amantes da mágica. Você está falando da estada? Vamos descobrir mais alguma coisa sobre isso, porque eu não sei o que é. Muitas integrantes da estada estão mortas. As outras estão se escondendo. É provável que Filipe e o Rato, Margarita Luxantili e Frigila Vigo ainda estejam vivas. E a Francesca e a Ida? Será que elas aceitariam? Acho que será difícil convencê-las. Você prefere falar sozinha com a Keira? Acho que seria melhor. Eu acho que é a melhor opção, então, né? Essa Filipe aí, Hart, é uma feiticeira cega, cara. Ela estava buscando recuperar a visão. Tem uma missão secundária dela aí também. Não confio nem um pouco na estada, mas parece que não temos escolha. Pelo jeito é um círculo de magos, né, cara? Fiz um acordo com o Imperador. Em troca da sua ajuda, a estada receberá anistia e poderá se refugiar em Nilfgaard. Essa será a nossa estratégia de negociação. Triss, quero partir hoje para encontrar as feiticeiras. Você me ajuda? Claro. Já tenho até uma ideia de por onde você pode começar. Droga! Vocês estão planejando de novo, sem me perguntar o que eu acho. Já cansei disso. Porque você não tem direito de falar. Não serei carregada a algum lugar como uma trouxa de roupa suja. Não vão ficar sentada enrolando. Cansei de esperar. Cansei de me esconder. Você não pode se expor. Por acaso sou uma bandeira que precisa ser estirada no alto e mantida longe do inimigo. É assim que vocês me tratam. Nenhum de vocês tem coragem de enfrentar essa ameaça. É, todo mundo se possui. Só que precisamos matá-lo ou todos nós morreremos mais cedo ou mais tarde. Todas essas pessoas aí estavam numa batalha dez minutos atrás para salvar sua vida e você fala que ninguém tem coragem? Melhor ir atrás dela. Que idiota, cara. Ela precisa de um tempo. Vamos deixá-la resolver seu sofrimento sozinha. Depois precisamos começar a treinar o quanto antes. Ela precisa aprender a controlar suas habilidades. Isso devia ter sido feito, na verdade. Ela pode ser uma ameaça maior do que a caçada. Está bem. Vamos ficar aqui mais um pouco. Depois encontraremos você e a atriz em Novigrad. A gente se vê na estalagem do Dandelion. Vamos lá, Jen. Quanto mais cedo partirmos, melhor. Até mais. Nossa, são só amiguinhos mesmo, hein? Jen e... Caraca. Estou vendo a treta que vai dar. Aquele portal mágico lá na frente, para quem já viu aí o vídeo de como conseguir o armor set do lobo. É por isso que está lá, tá? Eu não imaginava que isso ia aparecer numa Cinematic depois, né? Caraca. Então a gente tem que ficar aqui e treinar nesse momento. De novo. Atualizou-me dezenas de cortes ali. Não vê que não está funcionando. Perdeu a coragem depois de tentar só oito vezes? Zira, é... Quantas vezes tenho que tentar? Tantas quantas forem necessárias. Mas eu não estou conseguindo nada. Nossa, está dramático demais essa conversa. Provavelmente a voz em inglês deve estar meio brava de não estar conseguindo nada. Veremos isso mais tarde. Você também não foi muito longe quando tentou o desafio pela primeira vez. Gerald, por favor, agora não. Comparado a isso, o desafio foi fichinha. Mas essa não é a questão. Qual é a questão? A Valak diz que isto não vai render nada até eu parar de pensar na batalha. Mas, por enquanto, é impossível ficar pensando em gatinhos e pudim de baunilha. Diga-me, como você consegue? O quê? Sempre consegue se recompor. Se concentrar, independente do que estiver acontecendo. Os bruxos praticamente não têm sentimentos. Tem um certo método antigo que o Vesemir me ensinou. Que ele aprendeu com o Barmin. Vai me levar para a montanha e me fazer beber-se puta? Os druidas de Skellig usam isso há séculos. Sempre funciona. Eu achei que isso foi uma bola mais bem feita. Vai se arrepender disso. Ele só bota o braço. Nem tenta desviar, não. Eu vou ter que lutar com ela? Ei, isso é trapaça. Como? Fracote. Veremos sobre isso. Venha me pegar. Tem que desviar de oito, mas como eu ataco? Ah, ela atrapassei. Para de desviar, filha. Tem que ficar em cima da neve. Eu só acertei um. Eu não consigo atirar mais. Ufa! Boa jogada. Tem bolinhas amarelas aí. Eu não sei por aqui. Ah, essa aqui. Eu que estou trapaceando. Sai fora, filho. Sai fora. Sai fora. Desviar. Caca, vem uma câmera lenta, violenta. O problema é que eu não sei quantas bolas de neve eu tenho. Vou acabar com você. Vambora, por favor, filho. Preciso pegar mais. É fácil. É só esperar ela ir pegar a neve agora. Espera ela ir pegar a neve. Vou acabar com você. Meu Deus. Acabou minhas bolas. Acerta uma. Acerta uma. Boa. Você estava certa. Funciona mesmo. Obrigada. É um prazer ajudar. E agora? Eu irei onde o nosso querido sábio estiver. Caraca, é sério isso? Que ela só precisava de um... Ah, joga, filho. Tinha que ter a opção ali, jogar ou não jogar, né, cara? Muito boa. Eu espero que não vá dar um close imbundo de Geralt. Nem nada disso. Geralt! Acorde! Ah, tá de forte, pelo menos. O quê? O que houve? Levanta. Temos que ir. Já pus a sela nos cavalos. Ciri. Ainda está amanhecendo. Pra onde quer ir? Para a velha. Não tenha careca. Faltam só alguns dias para o sabado as bruxas. E adivinha quem é o convidado de honra? Não tenho de nada. Não sei. Me conte. Em Lerith. Não teremos uma chance melhor para pegá-lo. De onde tirou essa ideia? O que deu em você? Preciso vingar, Vesemir. O sabá é a oportunidade perfeita. Em Lerith estará bêbado entre os seus cúmplices, distraído com a festividade. Ele não vai esperar o ataque. Como descobriu isso tudo? Em Lerith? O sabá? Foi o Avalak. Ele me contou sobre os que nos perseguem. Ele diz que o conhecimento pode virar a mesa. Vamos. Conversaremos no caminho. Nós não vamos, filho. Espera. Antes de irmos, tenho que lhe contar uma coisa. Você sabia que o Imperador queria muito que você fosse encontrada? Jennifer, me sonou algo. Queria que você o visitasse. Por que está me dizendo isso agora? Ah, não, cara. Será que eu vou levá-la para lá? Eu não queria fazer isso. Porque esta pode ser a sua última chance de ver o seu pai. Acha que eu vou ir? Eu vou falar que não, cara. Na real, se eu não conhecesse o cara, eu falaria para decidir por si mesmo. Mas ele é um erro. Você não fica bem de preto. Como assim? Acha que ele quer te ver porque sentiu a sua falta? A meu ver, ele tem planos específicos para você. Devia ter esperado por essa. Geralt, estou cansada. Não quero que outros decidam por mim pelas minhas costas. Vamos para a Velen. Oh, filha. Você não manda no mundo inteiro, não. Quem selecionou também para ela visitar o pai e provavelmente deve ter mais gente que fez isso, né? Vamos. Mas me fala aí o que aconteceu aí também embaixo. Após a batalha de Kair Morhen, enquanto os defensores curavam suas feridas e lamentavam suas perdas, Ciri começou a planejar sua vingança. Certa noite, ela acordou o Geralt e pediu que ele fosse com ela até Velen. Ela sabia que encontraria Imlerice lá no alto da montanha careca. Ela decidiu que ele precisava morrer. Se bem que também, né, frequentemente eu peço para vocês colocarem aí o que aconteceria de diferente. Mas eu acho que vou ter que zerar esse jogo mais uma ou duas vezes pelo menos, porque eu preciso ver o que aconteceria nos finais aí. Igual, eu acredito que se o meu número de ajudantes fosse bem menor ali, a batalha ia ser muito mais difícil e ia ter mais mortes. Como eu disse, se não tivesse a Kair Morhen, provavelmente aquele bruxo lá teria morrido. Esqueci o nome dele. Então, não sei, né, cara. Eu realmente preciso testar isso. Se tivesse ali só com os necessários, que seriam a Yennefer, o Vesemir e os outros dois bruxos lá. Cara, seriam só quatro, cara. Só quatro. Vou te falar que correr um sério risco ali de a batalha ficar bem mais complicada mesmo. E como eu disse, tem mais mortes também. Pelo menos mais uma. Aqui o Elf. Ah, eles saíram sem avisar ele. Por isso que ela estava chamando ele quietinho lá na hora de acordar e tal. Ah, eu já tentei subir essa montanha aí, mas era nível muito alto. Quando eu fui, era muito monstro de nível alto lá e eu ia me fuder. Aí, desisti dessa ideia. Tem uma árvore fodona lá em cima. E acredito eu que tenha coisas boas também, né? Os homens no poleiro do corvo falaram desse lugar. Ard Servin, lar das senhoras da floresta. Os camponeses tinham medo de vir aqui. E o barão achava que as senhoras da floresta eram um mito terrível para crianças malcriadas. Incidentalmente, me pergunto como está o barão. Se enforcou depois que a esposa morreu. A filha está em nove grade. Que pena. Então, possivelmente, eu vou ter a oportunidade de lutar com as moeiras. Temos que alcançar o pô. Encontraremos em Lerite lá. Ok, eu vou... Os camponeses de Velen chamam essa noite do festim dos presentes. Não faço ideia do porquê. Eu vou terminar esse vídeo aqui. E volto no próximo. Porque senão também fica muito longo. Então era só isso nesse vídeo. Valeu, falou. E até a próxima.